A geada que ocorreu no Paraná teve impactos significativos nas lavouras de trigo do Estado, o maior produtor de trigo do Brasil. Aproximadamente 27% da área plantada, especialmente nas regiões de Apucarana, Campo Mourão e Toledo, foi afetada. Essas regiões estavam em fases críticas de desenvolvimento das plantas, como floração e frutificação, que são altamente vulneráveis ao congelamento. Aqui, na micro região de Pato Branco, o quadro é um pouco diferente por conta do estágio das lavouras e também da intensidade das geadas. A micro região de Pato Branco plantou neste ano 88 mil hectares de trigo, o que gera uma expectativa de produção entre 265 e 270 mil toneladas, 8% da produção prevista para o Paraná. Mas é preciso ainda aguardar a chuva chegar, para ter uma real noção do impacto das geadas do último dia 13 sobre os campos de trigo. Mas a gente já ressalta que alguns efeitos das geadas já começaram a aparecer no trigo, que é a espiga ficando esbranquiçada, você puxa a espiga do caule com facilidade. Então, são efeitos que podem se intensificar depois também que a gente tiver a ocorrência de alguma chuva na região, onde os efeitos se tornam mais visíveis, mais claros. E aí sim, talvez a gente tenha alguma condição de verificar onde havia esse trigo suscetível, qual a intensidade da geada que foi atingida ali, para a gente poder quantificar uma perda. Os danos variam conforme a intensidade da geada e o estágio do desenvolvimento das plantas, mas estima-se que cerca de 200 mil hectares de trigo podem ter sido impactados no Paraná, o que pode resultar em uma redução significativa na produtividade e na qualidade do grão. O produtor Gilberto Oldoni tem áreas em Pato Branco e Honório Serpa e diz que ainda não é possível avaliar o impacto da geada na cultura aqui na microrregião. Mas tem aí um novo elemento. O calor que chegou nesta semana também está prejudicando as lavouras. As aveias, por esse momento também, as aveias doceiras, acabou morrendo, moda o calor, né? Muito calor, né? A delfiro já atacou e o calor mesmo está seco, o chão, né? Precisa dar uma chuva. O trigo, a aveia, não são culturas para calor? Não, não. Ele quer frio, quer clima frio, né? Não geada também, tipo que deu, né? Bem dizer, fora de época, quase já, né? Quer dizer, nenhum outro, nenhum extremo, nenhum outro. Isso, isso, isso. O geada forte tem calor? É, o geada forte nesse ponto dele aí estraga. Estraga muito o trigo, hein?